Ah, que lindo! Rafael Cardoso e Mari Bride dando uma nova chance ao amor. É de aquecer o coração, né? Depois de anunciarem o fim do casamento em dezembro do ano passado, o ex-casal tem sido visto juntinho com frequência no condomínio em que ela mora. Parece que o Rafael agora é hóspede da ex-esposa, pois tem passado algumas noites lá, só não sabemos se na sala ou no quarto. Será que os vizinhos estão curtindo a visita? Ah, e ainda temos mais uma participação especial na história. A reaproximação dos dois teria sido o motivo do término do namoro do ator com a modelo Vivian Linhares. Que triângulo amoroso animado, hein?